Olá, seja bem-vindo, empreendedor. Acredito que se você chegou até aqui, é porque o seu e-commerce não está da forma como você idealizou, não é mesmo? Você tem problemas, não sabe quais são, quantos são e como resolvê-los, né? Para que você possa faturar mais na internet. O tema da sua loja, será que é um tema mais adequado? É de fácil navegação? Onde a sua loja está hospedada? Sabia que isso influencia na velocidade do seu site? O CEO, será que está otimizado? Você está na primeira página do Google? E a plataforma que você escolheu, a tecnologia, é compatível para o seu negócio? Estas e outras perguntas podem ser respondidas através da nossa avaliação de e-commerce, que é totalmente gratuita. Clicando no botão que está nesta página, uma equipe de consultores altamente competentes irá avaliar o seu e-commerce. E vamos apontar todos os pontos que precisam ser consertados, para que você possa, então, dar o primeiro passo para conseguir vender mais e conquistar o mercado na internet. Eu sou o Danilo Carlos, fundador da DCS Brasil, agência de marketing e publicidade, fundador da Incubius, um co-work para startups e diretor de marketing da RVK, uma das maiores empresas de consultoria financeira de varejo e atacado do mercado brasileiro. Obrigado.